Música Nós não abriremos mão desses direitos conquistados duramente e pelas diretas já estamos aqui em nome da unidade da classe trabalhadora com diversas centrais sindicais e sindicatos lutando contra esse ataque contra esse golpe à classe trabalhadora Se é pra ir à luta eu vou, se é pra estar presente eu tô Pois na vida da gente que vale é o amor É que a gente junto vai, vai pra rua de novo vai Levantar a bandeira de um sonho maior Enquanto eles ganham não importa A gente vai abrindo a porta Quem vai rir depois e melhor Laue, 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 laue Se é pra ir à luta eu vou, se é pra estar presente Eu tô, pois na vida da gente O que vale é o amor O que vale é o amor O que vale é o amor Legenda Adriana Zanotto